de fazer parte da casa de Deus, de semear na casa do Senhor, oh Deus, toca no coração de maneira toda especial pra que possam, oh Deus, também exercer essa generosidade na Tua casa, que nunca falte mantimento nas nossas casas oh Deus, que nunca falte vestes brancas diante do Senhor, nem o óleo fresco sobre as nossas cabeças que os nossos celeiros superabundem, que tudo aquilo que tocarmos seja abençoado, seja próspero seja guardado, seja preservado pelo Senhor, oh Deus, te louvamos de todo o coração, Senhor, em nome de Jesus abençoamos o Teu povo, Pai, declaramos toda sorte de bênção, que a unção de Abraão, de Isaac, de Jacó seja sobre eles, que a mesma unção que estava sobre Jó, que foi o homem mais rico da terra no Seu tempo oh Deus, venha enriquecer as nossas vidas, venha nos prosperar na nossa alma, no nosso espírito mas também, oh Deus, em bens materiais, abençoa o Teu povo que esta igreja seja próspera, que esta igreja seja abençoada, que esta igreja seja abastada fruto do Teu favor, da Tua glória e da Tua graça é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus ser conosco no momento da palavra também, usa o Teu servo, pastor Rio do Pai usa a vida dele diante do Teu altar, ministra o Seu coração e que através da boca dele, ele seja um profeta do Senhor, nas nossas vidas em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? pode trazer essa oferta, saia do seu lugar, ou vá lá atrás da maquininha, se você assim quiser sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar sei que não posso negar, que os Teus olhos sobre mim, me reenchem da Tua paz turminha está liberada, em nome de Jesus, pode ir lá para a salinha, tá? vamos dar uma salva de palmas para esses lindinhos, preciosos aleluia, glória a Deus, né? pelos nossos professores pelos nossos voluntários, nós queremos agradecer a Deus de todo o coração amém? pastor Hildo, está contigo amém? 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 Amém, amados, graças e paz, tudo bem com vocês? Começando o friozinho aí, né, em casa eu já estou usando touca, vocês dão risada, né, sofrimento terrível, eu já estou orando pelo que fez. Amém, que bom, que bom, né, poder ministrar a palavra de Deus, isso é o que mais nós amamos fazer e para mim é sempre uma honra muito grande, é uma alegria muito grande poder ocupar este lugar para ser instrumento do Senhor para abençoar a sua vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, Provérbios 22, versículo 28, tá bom? Sim, nós temos aí a nossa juventude na rocha, né, todo sábado às 19h30, você que é jovem, por favor, né, você que é solteiro, aí de, como o Gil diz, né, de 0 a 99 anos, venha fazer parte. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai levantar uma juventude aqui muito forte, por isso nós estamos consolidando, nós estamos trabalhando em prol disso. Nós estamos orando também e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, sábado, espero vocês aqui, nós, eu e a Lu, estamos aí imbuídos de levantar esse trabalho e com certeza nós vamos crescer e vai, o Senhor vai abençoar e vai haver muitos frutos desse trabalho aqui nesta igreja. Nós vamos ouvir muitos testemunhos aqui de jovens que vão entregar a sua vida para Jesus, pode ter certeza disso, amém? Se alguém pode tirar aqui um pouquinho assim de você, esse, aí Arthur, me auxilia. Hoje eu coloquei propositalmente essa mesa aqui, para que vocês pudessem ver, tá, há uma mesa, vocês estão vendo aqui, posta, aí vocês estão pensando assim, puxa, quem é que vai tomar um café aqui hoje, né, que o pastor vai dar esse privilégio. Mas essa mesa é para você pensar um pouquinho sobre ela. Hoje eu quero pensar com vocês sobre a mesa como um marco no seio da família que jamais, né, deve ser ignorado ou removido. Nós vamos ler um texto em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, que é um texto que eu vou usar como base para a nossa meditação. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. Nós estamos, o mundo está comemorando o dia da família, né, não há tanta ênfase, né, porque as mídias não vão dar ênfase no dia da família, considerado o dia internacional da família. Mas a igreja, né, graças a Deus pela igreja, através da igreja, nós é que somos aqueles que estão lutando, batalhando em favor da família. Amém, amados? A família está vivendo um momento muito difícil, ela está sobre ataque o tempo todo. Repete comigo, a família está sobre ataque o tempo todo. Então, esse é o projeto de Satanás, é destruir a família. Então, a igreja, ela é feita de quê? De famílias. Nós temos aquela velha frase, aquela velha máxima na igreja, né, família forte, igreja forte. Então, não tem como construir uma igreja forte ou levantar uma igreja forte com famílias destruídas, com famílias fracas, com famílias que não têm princípio, com famílias que não lutam pela sua causa, né, pela sua casa, pais que não se importam com os filhos. Não sei se vocês sabem, mas eu hoje estou trabalhando na casa de apoio aqui na cidade. E eu estou lidando diretamente com crianças e adolescentes. E eu estou, assim, bem à par dessa problemática. E é uma problemática também que a LUR já coordenou, casas de apoio, abrigos. E a gente também, nós tivemos o privilégio, né, de fundar uma casa também lá no interior de São Paulo. Então, é uma área que nós já vivenciamos e sempre isso acontece no nosso ministério. Então, a gente preserva e a gente luta. Os irmãos vão observar que não somente eu, mas aqui também a igreja, até nós conversamos sobre isso com o pastor outro dia, nós falamos que a igreja é sempre ministrada sobre família. A gente vai ministrar uma palavra aqui onde a gente chega? Na família. Por quê? Porque a família é a base, é o alicerce. Então, o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que uma família forte vai construir também o quê? Uma sociedade forte. Então, se nós queremos ter uma sociedade forte, nós precisamos de família forte. E se ainda, irmãos, há nesse meio tão, né, onde o inimigo tem atacado tanto a família, se ainda há famílias estruturadas, é porque tem pessoas que estão lutando, que estão ensinando, que estão batalhando, que estão trabalhando com família, trabalhando com casais. Alguns especificamente, Deus levanta com ministérios específicos para trabalhar com família. Mas, na verdade, a igreja, ela é uma grande família. Amém? Até a própria palavra, ela também tem esse sentido. Ela dá essa ideia de 2.28. Se você quer colocar como tema dessa mensagem, e eu acredito que vocês vão colocar, até por causa da filmagem e tudo aí, da mídia, e de você que está em casa, o tema da nossa mensagem hoje é Não deixe que os marcos antigos, né, ou seja, que os marcos antigos da nossa, da família, que é o marco, né, aqui, os marcos antigos que colocaram os vossos pais sejam mudados. O texto diz isso. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocados por seus antepassados. Em outras traduções, vão dizer, não remova os marcos antigos que colocaram os vossos pais. E um dos marcos no seio da família é a mesa. É a mesa. Mas a família, irmãos, o pastor Estevam, ele é psicanalista e ele trabalha muito com família e ele fala uma coisa interessante. Ele diz que a família, ela começa no altar. Olha que coisa linda, fala comigo, a família começa no altar. Vocês já imaginaram e vocês já observaram o quanto o inimigo está atacando o altar? As pessoas não estão se importando mais com o altar. E nós estamos trabalhando em favor disso e a gente está sempre aconselhando as pessoas. E falando da importância do altar. E quando eu falo do altar, eu estou falando de casamento, de início de família. Ou seja, a importância de você casar mais, de apresentar-se diante de Deus para que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre a sua vida. O que a sociedade está ensinando hoje? O secularismo. As pessoas estão trabalhando, né? É importante as pessoas se conhecerem primeiro, passarem um tempo vivendo juntos, morando juntos. Ou seja, não estão dando o devido valor ao altar. Então, nós precisamos entender que a família, ela começa no altar. Irmãos, isso é muito importante. Eu falo por experiência própria. Nós estamos com 30 anos de casados. Esse ano, nós comemoramos 30 anos de casado. E o altar é tão importante que, nos momentos, quando a família está sendo atacada pelo inimigo, de alguma forma, um problema que você vive, uma crise, um ataque na sua mente. E o que o inimigo coloca na sua mente? Abandona. Vai embora, larga, deixa. O altar, irmãos, é um marco. É um marco que Deus construiu para você. Comigo acontece o seguinte. Porque todos nós aqui passamos por isso. Sim ou não? Sim. Em algum momento na vida, você já pensou nisso. Deixar sua casa, sua família, por algum problema. Não vale a pena lutar. Eu não vou mais... Vou pegar minhas coisas. Vou sair de casa por causa de uma crise, uma discussão. Uma desavença, alguma coisa que aconteceu, que entristeceu o seu coração, você como esposa, você como marido. E aí vem aquele sentimento que é da sua alma, da sua carne, de sair de casa. E aí, irmão, sabe? O altar, ele se apresenta para você. O glória, ele se apresenta. É forte. Por que ele se apresenta? Porque Deus traz. O Espírito Santo traz. E aí, irmãos, olha, nos momentos de crise, na minha vida, o Espírito Santo trouxe o altar. O Espírito Santo trouxe o pastor que fez o meu casamento. Olha, um dia, você fez um voto diante do Senhor. O Espírito Santo começa a ministrar no teu coração. Ele começa a trazer a imagem, porque as imagens falam. Isso ficam gravadas na tua mente. O dia do teu casamento, os teus padrinhos. Sim ou não? São marcos. Os teus padrinhos. Você pensa, puxa, as pessoas que participaram do meu casamento, foram lá, se envolveram. Eles são testemunha. Eles são uma bênção na nossa vida. Como eu vou decepcionar essas pessoas que participaram do meu casamento? Então, preste atenção que o casamento, ele precisa começar no altar. É projeto de Deus. Não é algo que nós criamos. É Deus que estabeleceu para mim e para você. É importante, você que está aí pensando, ou talvez esteja precisando tomar uma decisão com relação a isso. Chame o seu pastor. Construa. Lá na sua casa, necessariamente, não precisa ser dentro de uma igreja. Mas pode ser até uma cerimônia simples na sua casa. Mas construa um altar para marcar a sua vida e o seu casamento. Que ela vai servir de alicerce nos dias de crise na sua vida. Pode ter certeza disso. Então, a família começa aonde? Fala comigo. No altar. Fala comigo, irmãos. Fala no altar. Ou vocês não concordam? Sim ou não? Sim. Precisa começar no altar. Cheguei naquela noite. Cheguei, eu me converti. Comecei a namorar essa loirinha. Não é? Eu estava na igreja. Ela chegou ali. É interessante essa história, né irmão? Porque eu namorava o filho do pastor. A Lu namorava a filha do pastor. E ela namorava o filho, né? E eu tinha acabado de chegar na igreja. Vocês já estão rindo, né? Eu já comecei a paquerar a filha do pastor. Aí eu já estava primeiro. Aí ela chegou um dia. Ele chegou com ela, né? E hoje eu lembro que eu sempre sentava nos primeiros bancos, assim. Aí eu ia sempre na igreja, né? A gente apresenta os visitantes. É uma alegria, como o Gil faz aqui. Como nós fazemos. E quando eu olhei para trás, assim. Levantou aquela loirinha. Toda de branco. Eu disse para mim mesmo. Falei, que cabra de sorte. Que menina linda. Tá, beleza. Vocês já estão pensando em outra coisa. Não aconteceu nada. O tempo passou. A gente foi contendo comunhão na igreja. Os nossos namoros terminaram. Assim, tudo rapidinho. Aí nós começamos a participar da mocidade. A Lu já está com medo de eu contar uma história aqui. Mas vou contar. Nós estávamos participando da mocidade. E aí fomos nesses encontros de mocidade. Gente, vem para a mocidade. Vocês vão ver como vai ser bem. E aí um dia fomos para uma festa de aniversário. E ela morava bem distante. E eu, né. Um homem educado. Cavalheiro. Já. O pastor já tinha me discipulado. Aí eu falei. Você não pode ir sozinha. Que é isso. É muito perigoso à noite. Não é assim que os rapazes fazem? Aí eu falei. Eu vou te levar na sua casa. Vocês já estão rindo. Porque vocês já fizeram isso também. Eu falei. Eu vou levar você. Eu te levo. Eu levei ela na casa dela. E nós fomos conversando e tal. Mas eu estava assim já. Os olhos já estavam brilhando por ela. Eu estava vendo uma paquera. Ela também. Eu sentia que da parte dela havia uma paquera comigo também. E ali nós começamos a conversar perto da casa dela. Gastamos alguns minutos. E eu falei assim. Eu posso te dar um beijo. Mas eu falei assim. Eu acho que ela não vai querer. Mas eu falei. Eu vou falar. Eu falei. Eu posso te dar um beijo. E ela topou, irmãos. Na hora. E ali começamos a namorar. Foi uma coisa rápida. Maravilhosa. Mas graças a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque nós estávamos na igreja. Nós não estávamos no mundo. Aí nós tínhamos discipuladores. Nós tínhamos pastores. Até hoje eu agradeço a Deus. Pela vida do nosso pastor. Que nos acompanhou. Durante esse tempo. Ministrando na nossa vida. Olha, vocês vão namorar. Vocês vão ter um tempo de conhecimento. Mas vocês vão ficar noivos. E vocês vão casar. Mas eu era jogador de futebol. Na minha época jogador de futebol. Todo jogador de futebol era malandro. O pai não queria me conhecer. O pai dela. É, não. Ele queria que ela acabasse comigo. Falei. Não. Eu não vou perder essa mulher. Eu amo ela. Sabe o que eu fiz? Fui lá. Comprei uma aliança. Com quatro meses. Cheguei lá na casa do homem. A primeira vez. Para conhecer ele. Marquei. Falei. Vou na casa do seu pai. E ela ficou me aguardando. Eu cheguei lá. Na casa dele. Falei. Seu Antônio. Meu xará, né? Sentei. Bati um papinho. Falei um pouco da minha família. Falei para ele do meu interesse. Pela filha dele. E que eu queria ficar noivo. Quando eu abri. Assim. Que ele viu as alianças. Ele quase caiu da cadeira. Aí colocamos a aliança. Ficamos noivo. Um ano e dois meses. Casamos. As pessoas falavam assim. Vocês são loucos. Eu tinha 20 anos. A Lu tinha. Ia fazer 18 em fevereiro. E nós casamos. Ela fez em dezembro. E nós casamos em fevereiro. Com 18 anos. A Lu casou comigo com 18 anos. Ela. Essa mulher. Ela é especial. E ela tem um olhar de águia, irmão. Porque se vocês. Vocês vão ver as fotos ainda. Do nosso casamento. Porque ela tem um olhar de águia. Tremendo. Porque eu era. Olha. Presta atenção. Num gafanhoto. Só tinha cabelo. Tinha mais nada. Aquele moleque magro. Lá da Bahia. Ela olhou para mim. E disse assim. Eu creio no poder de Deus. Deus vai mudar a vida desse menino. Vai fazer algo especial. E ela tem essa visão. Essa visão linda. Daí ela acreditou. Namoramos. Casamos. Então nós casamos na igreja também. Algo importante. Ter o acompanhamento. Casar na igreja. E ir para o altar. Recebemos a bênção do Senhor. Sobre a nossa vida. Sobre o nosso casamento. Então é importante você entender isso. Que a família começa onde? No altar. Fala. Começa no? Altar. Mas há outro espaço. Onde a família. Que o pastor Estevam fala também. Que a família. Ela se multiplica. Ou cresce. Aonde? No quarto. No quarto. O quarto é o lugar da intimidade do casal. Sim ou não? Não é verdade? O quarto é o lugar da intimidade. Só que nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque algumas pessoas casam. E a primeira coisa que eles fazem. É colocar uma televisão dentro do quarto. Não é? Hoje talvez diminui um pouquinho. Porque eles estão colocando o celular. Não é verdade? Dentro do quarto. Mas na verdade irmãos. O quarto é o lugar da intimidade. O quarto é o lugar. Que você tem que preservar. É você e a sua esposa. E mais ninguém. Tanto a televisão. Como a internet. Ela influencia. O seu quarto. Influencia o seu relacionamento. Talvez você não tenha dado importância para isso. Mas você deita. E pega o celular. E não larga o celular. E sua esposa está do lado. E ela está assim. Olhando para você. E você no WhatsApp. Facebook. Instagram. E a esposa esperando ele olhar para você. Pelo menos para ver a roupa que ela colocou. Alguns vão para o quarto também. Lembra aquelas camisas de político. Coloca ela para dormir. Aí a mulher olha assim. Vê o camarada. Fala assim. Meu Deus. Alguns não se preparam. O quarto é o lugar do preparo. Irmãos. É o lugar onde se multiplica. O quarto é o lugar onde o fogo tem que se manter aceso. Sim ou não? Isso é de qualquer jeito que se faz? Não. Não é. A esposa. Ela tem que participar disso. O esposo tem que participar disso também. Então você não pode ir para o quarto de qualquer jeito. Pare de usar aquelas camisas que não prestam mais para dormir. Irmão. Compre um pijama. Uma coisa bonita para dormir. Pelo amor de Deus. Aquelas camisetas desgueladas assim. Que você coloca rasgada para ir dormir. A mulher olha para você assim. Diz. Meu Deus do céu. Jesus tem misericórdia. Abre os olhos do meu marido. E a esposa também. Os detalhes são importantes. No quarto. É no quarto onde o fogo tem que se manter aceso. Então é importante manter o fogo aceso. Então é importante você se preparar para esse momento. Tomar banho, não é? São coisas básicas, não é? Que eu estou falando aqui. Mas às vezes, irmãos, pelo amor de Deus, não é? Precisa tomar um banhozinho. Passar um perfume. Está cheirosinho. É, gente. São coisas simples. Mas que fazem uma diferença enorme. Não é? A mulher deita e ela chega perto de você e diz assim. Amor, como você é cheiroso. Que coisa boa. Não é? Arrepia tudo. Não é verdade? Sim ou não? Vocês estão tímidos, não é? Mas presta atenção. É importante. É importante. De vez em quando, você, irmão, comprar uma roupa especial para sua esposa. Presentinho para ela. Não dormir mais com aquelas camisolas também velhas. Joga fora. Uma roupinha nova. Cumpre uma roupa íntima para sua esposa. Bonitinha. Não é verdade? Que você gosta. Por quê? Porque o fogo tem que se manter aceso. Fala para ela. Se você está casado, né? Os solteiros ficam aí na boca. Vai chegar a hora de vocês. Presta atenção. Olha. Fala para ela assim. O fogo precisa estar aceso. É verdade, irmãos. Por que os casamentos estão acabando? Por que as pessoas acham que um 20 anos, 30 anos de casado, o relacionamento íntimo acabou. Aí você diz, lá em casa não acontece mais nada. Eu quero dizer para você, depois dos 30 anos é que fica bom. Casamento é igual vinho, irmão. Minha esposa disse assim, ai amor, eu queria te conhecer depois dos 40. Eu queria ter te conhecido depois dos 40. Como você melhorou. E é verdade. É verdade. Aquele que trabalha os princípios na família, dentro do casamento, o tempo vai passando. E sabe o que vai acontecendo? Vai melhorando o relacionamento. Por quê? Você vai conhecendo mais ainda a sua esposa. Quanto mais eu conheço, mais eu agrado ela. Porque aí você vai entendendo que você vai viver para ela. Não para você, como o mundo apresenta para você. Que você precisa ser feliz. Observe os jovens de hoje. Observe os namoros. Estão todos pensando em ser feliz. Aí eu preciso ser feliz. Eu sei que você deseja isso. E quem deseja infelicidade? Ninguém. Mas entenda uma coisa. Se você não fizer a pessoa que está do seu lado feliz, você também não vai ser feliz. Então o tempo vai passando. A gente vai abdicando de coisas que nós gostamos. E aqui vocês estão entendendo. Vocês que já são mais maduros aí no casamento. Você vai abdicando. Por quem? Pela pessoa amada. Então eu vou deixar de fazer algumas coisas que eu sei que entristece a minha esposa. Isso afeta o meu relacionamento íntimo com a minha esposa. Isso deixa ela entristecida. Isso deixa ela cansada. Isso deixa ela estressada. E aí, irmãos. Quando chega a noite. Muitas vezes nós, homens. Não é verdade? Porque nós somos diferentes das mulheres. Nós queremos namorar. E aí a esposa deita e dorme. Aí você diz, meu Deus. O que está acontecendo com o meu casamento? Aí o diabo, ele ataca a sua mente. Ele lança mentiras na sua mente. Ele diz, ela não te ama mais. Quantas vezes você sai de casa e o inimigo fica atacando a sua mente. Dizendo para você, olha, ela está trabalhando, mas eu não sei se ela está trabalhando. Ele coloca dúvida na sua mente, tanto da esposa como do esposo. Não confia quando o marido sai para trabalhar. Não fica em paz em casa. O inimigo trabalha na sua vida. E aí, irmãos, as redes sociais têm sido um instrumento do capeta, do diabo, para destruir os casamentos. Camaradas, mulheres, homens que ficam nas redes sociais atacando, seduzindo. Meus queridos, tome cuidado com isso. Mantenha o fogo aceso na sua casa. Mantenha o fogo aceso no seu casamento. Trabalhe isso, o seu relacionamento íntimo com a sua esposa. É importante, irmãos, você fazer isso. Eu estava aqui rabiscando algumas coisas importantes. Experiências que nós construímos ao longo da nossa vida. De cuidar um do outro. Nós preservamos muito isso, irmãos. Dentro da nossa família. E todos os momentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os momentos. Presta atenção. A todos vocês. Se tiver alguma coisa ocupando no seu casamento, atrapalhando a sua vida com a sua esposa. Eu quero dizer uma coisa para você. Tome uma decisão de ficar com a sua família. Porque ela é mais importante do que qualquer outra coisa. A sua família só não é mais importante do que Deus. Está entendendo? Você está lutando por ela? Quanto tempo você gasta, por exemplo, ouvindo ministração sobre família? Quanto tempo você gasta orando pela sua esposa, pelos seus filhos? Você como sacerdote do lar? Você sabia que essa questão do sacerdócio, nós homens, é tão importante, irmãos. Na Bíblia, o sacerdote, ele guardava as portas. Olha que coisa interessante. O sacerdote é que guarda as portas. É interessante que minha esposa, quando discerniu isso, e ela aprendeu isso, ela entendeu isso, ela está sempre mostrando para mim as minhas responsabilidades. Ela diz, isso aí é responsabilidade sua. Guardar a porta. Fechar a porta da sua casa. Tomar cuidado. Quem é que vai na sua casa? Quem é que você leva na sua casa? Quem entra? Então, você precisa, como sacerdote, ser aquele que guarda a porta da sua casa. E também espiritualmente. Aquele que está na brecha pela sua família. Tem uma reunião de oração? Eu vou porque eu amo a minha família. Eu preciso orar pela minha família. Minha família está sofrendo ataques do inimigo. O inimigo está destruindo, tentando destruir a vida do meu esposo. Às vezes ele está com uma crise no trabalho. E eu preciso também, como esposa, orar por ele. E assim também é a esposa. Problema com filhos. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que essas coisas influenciam a nossa vida. Então, ela causa estresse em mim e em você. E nós vamos sofrer quando nós estivermos nos nossos momentos de intimidade. Como é bom, amado, nós estarmos livres para nos relacionarmos com a nossa esposa. Mas eu quero falar agora que o outro espaço, ele fala primeiro o espaço. A família começa no altar, ela se multiplica no quarto, mas a família se forma ao redor da mesa. É aqui que ela se forma. Presta atenção, vou falar para você de novo. A família começa no altar. Se multiplica no quarto. E ela se forma ao redor da mesa. Desde criança, meu pai nunca leu a Bíblia. Por isso, olha que coisa tremenda. Esse texto de Salomão escreve, dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz, não remova os marcos antigos que colocaram os vossos pais. E este é um marco que jamais deve ser removido. Meu pai, irmão, não leu a Bíblia. Minha mãe não era uma pessoa religiosa, mas uma pessoa de princípio. Meu pai também era um homem de princípio. Meu pai nunca deixou a gente sentar na mesa e tomar café sem a presença dele, sem a família reunida. Presta atenção, eram 13 filhos. Nós tínhamos duas mesas. Uma mesa na cozinha, onde tinha um fogão, onde a gente gostava mais de ficar, porque a mãe estava cozinhando o tempo todo, então ali estavam mais as guloseimas. Mas aqui tinha outra mesa, então, uma turma, e meus irmãos vão assistir isso aí. Uma turma estava ali na mesa, era a turma mais, vamos dizer assim, os mais velhos, estavam sentados com o meu pai e os mais novos sentavam com a minha mãe na outra parte da cozinha. Os irmãos veem aí nas minhas redes sociais, eu postando sobre o cuscuz, porque eu gosto, é uma coisa maravilhosa lá da Bahia, mas o cuscuz é uma coisa, assim, muito antiga. Minha mãe, meus irmãos, meus queridos, estou falando de Nordeste, minha mãe criou 13 filhos com cuscuz. Com cuscuz. Minha mãe colocava um cuscuz de milho, Gil, e um cuscuz de puba, quem conhece puba, é de mandioca, e um cuscuz de milho. Ela dividia em fatias, porque era muita gente, e ela ia colocando no prato de cada um. E eu fui criado assim, eu fui criado assim. Não é que faltava, mas eram 13 filhos, gente. Então, tinha que dividir o que tinha. Muitas vezes a manteiga estava pouca, e a minha mãe pegava aquela manteiga junto com aquele olhinho, e ela juntava na panela, por quê? Porque ela precisava passar em todos os 13 pratos com cuscuz, ela precisava passar a manteiga nos 13 pratos com cuscuz. É interessante, né, as pessoas dizem que algumas coisas na infância causam trauma. Causam mesmo, mas eu não tive trauma. Até hoje eu como cuscuz, todo dia praticamente eu como cuscuz em casa. E desde criança eu como cuscuz. Eu tive até uma crise com cuscuz. Porque uma vez eu estava com tanta vontade de comer cuscuz, que minha mãe colocou um pedaço pequeno para mim, né, o mais novo, sempre o mais novo sobrava. E aí eu comecei a chorar na mesa. Eu chorava e eu gritava, ai mãe, eu quero um cuscuz inteiro. Aquele, as mães chamavam de calundu, não é? Teve filho que deu calundu? Que ele se jogou no chão no supermercado, assim, querendo uma coisa que você não pode comprar? Era eu em casa. Dizendo para minha mãe, mãe, eu não quero esse pedaço de cuscuz, eu quero é um inteiro. E aí minha mãe deixou eu ali chorar e depois ela pegou, todo mundo saiu. Foi no outro dia, ela chegou com cuscuz inteiro e colocou no meu prato. E eu comecei a comer aquele cuscuz. Quando chegou na metade, eu já não aguentava mais. E eu queria abandonar e ela dizia, não, come. Meus queridos, a mesa é o lugar da bênção. A mesa é o lugar da provisão. Olha que coisa tremenda. Você não pode abandonar a mesa. O que está acontecendo hoje, irmãos? Nós, até, eu estou falando da igreja. Nós estamos sendo atacados, irmãos, todos, em todo o tempo pelas redes sociais, com esses coaches da vida, dizendo que você tem que ter sucesso, que você tem que fazer isso, fazer aquilo para construir, para ter dinheiro. E você está abandonando a sua família. Você passa dias sem sentar na mesa com a sua família. E a sua família é formada na mesa. A correria dos pais. Acordam cedo, saem, não tomam café, não é? Com os filhos, não tomam café com a esposa. Meus amados irmãos, lá em casa, olha, prestem atenção, eu estou entrando no trabalho sete horas. A luz sabe, cinco e meia. Cinco horas, o Arthur já está acordado, porque ele entra às seis. E aí, causou um conflito. O Arthur sai às seis, eu às sete. Mas, todos os dias, eu faço o café, faço o cuscuz, vou lá, dou um cheiro nela e diz assim, amor, vem tomar café comigo. E ela não resiste. Por quê, né? Depois de um cheiro no pescoço, aí ela levanta e vem para a mesa, ainda meio dormindo, senta na mesa, toma café comigo e depois, amor, pode dormir mais um pouquinho que eu vou trabalhar. Tchau, amor. Mas a mesa, irmãos, ela precisa ser presenada. É na mesa também, irmãos, que o Satanás, ele coloca os cálices amargos. Da indiferença. É na mesa também que Satanás lança os cálices das brigas, das discórdias. Marido que não consegue mais sentar na mesa com o esposo, porque toda vez que senta, sai uma briga. Pastor, eu nem tomo café mais com ele. Por quê? Porque toda vez que a gente senta, a gente discute. Na mesa tem que haver o quê? Diálogo. É na mesa que você acorda pela manhã e você espera a sua esposa sentar, o seu filho. Você serve o café e enquanto toma o café, você pergunta como é que você está. É na mesa que você olha para a esposa e diz, amor, ora por mim, porque o meu dia hoje vai ser difícil. É na mesa, irmãos, que nós contemplamos a graça de Deus. É na mesa que nós experimentamos, nós olhamos, nós olhamos para o céu. E agradecemos ao Senhor pelo café. Todos os dias, irmãos, é momento de emoção. Porque, você já imaginou isso? Deus nunca deixou faltar o pão sobre a sua mesa. E você diz, Deus, muito obrigado. Aleluia. Deus é glorificado na mesa. Na mesa é lugar da comunhão. Na mesa é lugar da reconciliação. É na mesa que você, às vezes, coloca as pessoas para sentar, tomar um café. E você precisa tratar de um assunto. Às vezes, é um casal, é um casal da igreja. Às vezes, é um amigo seu que está andando de maneira errada. E aí, você chama ele para um café, você anda na mesa e você... Diz, meu filho, eu chamei você para tomar um café, mas, na verdade, eu quero tratar de um outro assunto. Você está fazendo isso, isso, isso. Na mesa há confrontação. E aí, irmãos, o ativismo tirou a mesa de você. Outra coisa que tem tirado de você a mesa, às vezes, você senta, mas a sua mente não. Sabe por quê? Porque você senta e coloca o celular do lado. Na minha casa, estou falando da minha casa. E eu não estou colocando regra para os irmãos, né? Se a sua casa manda você. Mas, na minha casa, o celular não vai para a mesa. Eita, pastor. Verdade. Tomando um café, WhatsApp. Tomando um café, o café esfriou, não sei o quê. Meus irmãos são escravidão. É uma escravidão. Por que você não pode responder as mensagens depois? Por que não dá prioridade para aquele momento na mesa que você está tomando café com a sua família? É necessário estar com o celular 24 horas por dia, você já acorda. Antes mesmo de fazer o café, você tem que abrir o celular para ver o que está acontecendo. E, às vezes, presta atenção. Você já teve essa experiência, eu acredito que sim. Você precisa saber da vida de um problema de alguém. Ou seja, alguém que você ama, que passou mal à noite e você acordou preocupado, orou por ele. E você vai para o WhatsApp e você nem chega a abrir o WhatsApp. Aí você entra no Facebook e não sai mais. Do Facebook você vai para o Instagram e tal. Daqui a pouco você lembrou que você precisava saber do irmão... Que estava doente. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu que você ia buscar alguma coisa importante ou fazer uma pesquisa na internet e você entrou no Facebook e não saiu mais. Dali foi para as redes sociais e daqui a pouco... Cadê a pesquisa? Foi engolido pelas redes sociais. Meus irmãos, até o celular, isso aqui é um meio de contaminação. É falta de higiene. Você colocar na mesa do café. A esposa preparou, olha que coisa linda isso aqui. Aí você pega o celular e coloca do lado da xícara. Esse celular sempre é o que você carrega para todo lado. Anda no bolso, coloca no carro. Em cima, em tantos lugares ele anda por aí. Não é verdade? Aí você traz aqui e coloca em cima da mesa, cheio de bactéria. Na mesa do café. Não, não pode. Irmãos, eu não... Nós tomamos essa decisão em casa. Por quê? Porque atrapalhava. Você sabe o que o celular rouba de você na mesa? O diálogo. Você não conversa com a esposa, não conversa com o filho e você fica preso no celular. E ainda estraga teu café. Porque o café esfria. Você não aproveita a mesa. A mesa, irmãos, é o lugar também da saudade. Pense na sua mesa. Tem alguém que sentava na mesa e não senta mais hoje? Que já foi, que não está mais na sua casa. Talvez era a sua avó que deixou lembranças maravilhosas. Aquela avó que fazia aqueles biscoitinhos que preservavam a mesa. Mas que a cadeira onde a avó sentava está vazia. E todos os dias, quando você vai tomar café, você... O cheiro do café. O que você come traz lembranças e traz saudade das pessoas que você amava. Meus amados, eu perdi minha mãe e meu pai. Todos os dias em casa, praticamente, a gente tem alguma lembrança. Minha esposa, da avó dela, está sempre falando, né? A avó gostava disso aqui. Eu lembro de algumas coisas, porque já faz muito tempo. Quando a Lu faz polenta, por exemplo, ela lembra da avó. E aí a gente chora junto, né? E lá em casa é alguma coisa que lembra muito a minha mãe e meu pai. Então, quando nós colocamos na mesa alguma coisa que a minha mãe amava. Por exemplo, minha mãe amava mingau de aveia. E aí outro dia eu falei, Lu, está muito frio. Quando eu tive Covid, vocês sabem, eu e a Lu. E teve uns dias assim, que a única coisa que a gente conseguia comer era mingau de aveia. A garganta atacada, ardia horrível. Então, eu tomava mingau de aveia o tempo inteiro, para não ficar fraco. Mas todas as vezes que a luz estava ali, que eu ia, fazia um mingau de aveia. Colocava na mesa, dois pratos, um para mim. Para ela, para tu, aquele mingau de aveia. Meus olhos enchiam de lágrimas, porque eu lembro da minha mãe. A mesa é o lugar de pessoas importantes na sua vida. Que jamais você vai esquecer. De um filho que não está mais. Um filho que morreu precocemente. Por causa de um acidente, de uma tragédia. Que sentava na mesa com você todos os dias, mas não senta mais. Mas você todas as vezes que senta, lembra dele. Porque a mesa marca a nossa vida, irmãos. A mesa é lugar de pessoas que a gente ama. Fala comigo, a mesa é lugar de pessoas que a gente ama. Que são importantes para nós. Eu quero finalizar, nesta noite, dizendo para você. A mesa é um marco. Porque jamais, jamais, você pode deixar que seja removido da sua casa. Da sua família. Irmãos, nós precisamos lutar pela nossa família. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As coisas vão ficar muito difíceis. Pastor, eu vim aqui no culto hoje para o Senhor me deixar desanimado, não. Eu vim para te fortalecer. Porque o que está vindo para atacar as nossas famílias, vai atacar você. Vai atacar os seus filhos. Vai atacar a sua estrutura familiar. E você precisa estar firmado, irmão. Não remova os marcos antigos que colocaram os vossos pais. Fala, pastor, em nome de Jesus, eu quero preservar os marcos na minha família. Na minha casa, com os meus filhos, com a minha parentela, com a minha geração. Papai, eu serei sempre um defensor dos princípios da família. Pai, em nome de Jesus. Comece a orar, irmãos. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha família diante de Ti nesta noite. E eu quero orar pelas famílias desta igreja. Senhor, em nome de Jesus, aqui está nascendo uma igreja forte, de famílias fortes, de casamentos fortes. Há pessoas que o inimigo está atacando, a família sendo atacadas. Irmãos, às vezes são coisas tão bobas. Mas o inimigo, ele coloca a sua mão suja. E vai transformando numa grande confusão. Eu quero dizer, em nome de Jesus. Nós queremos agora, orar. E dar uma palavra, agora, de autoridade. Dizer, em nome de Jesus, que toda a ação do diabo, no seio desta família, saia. Em nome de Jesus, caia por terra. Toda a obra do diabo, que tem atacado a sua casa, sua família, os seus filhos. Caia por terra, em nome de Jesus. Se você está vivendo uma crise no seu casamento. Se o amor esfriou. Se o seu relacionamento íntimo, na sua casa, o fogo está quase apagando. Eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, o Senhor vai acender essa chama. No teu coração. No coração da tua esposa. E você será uma bênção para ela. E ela será uma bênção para você. Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar por cada família desta igreja. Senhor, traga os nossos filhos de volta. Aqueles que estão mais na mesa. Traga para a mesa, Senhor. Senhor, traga para a mesa, em nome de Jesus. Se você tem desprezado a mesa. A partir de amanhã, não despreze. Comece. Tome uma decisão hoje. Em nome de Jesus, você vai começar a preservar a mesa. Pastor, olha, eu não esquecerei mais desta mensagem. Isso é para ficar gravado na sua mente. Essa mesa está aqui para você ver. Essa imagem não vai sair da sua mente. Porque o Espírito Santo vai te incomodar. E você vai preservar a mesa. Não deixe o seu filho sair. Não deixe o seu filho almoçar lá no quarto. Não deixe o seu filho fazer as refeições diante do computador. Traga ele para a mesa. Em nome de Jesus. Tenha autoridade dentro da sua casa. Seja autoridade na sua casa. Coloque na mesa, todos na mesa. E comece a fazer da mesa um lugar de formação da sua família. De restauração. De dizer, filho, como é que você está? De dizer, esposa, como é que está você? Por que você está preocupada? Filho, você está preocupado hoje? Mas eu quero te dizer. É um lugar de liberar a palavra de bênção, irmão. De dizer, em nome de Jesus, você vai para o trabalho. Mas o Senhor vai contigo. E todo impedimento cairá por terra em nome de Jesus. Irmãos, a mesa é lugar da bênção de Deus sobre a família. Fiquem em pé. Entra na minha casa Oh, canta! Entra na minha vida Mexe com minhas estruturas Sara todas as feridas Violão! Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Oh, glória! Entra na minha vida Obrigado, Deus! Mexe com minhas estruturas Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Presta atenção Essa canção diz assim Faz um milagre em mim Não sei como está aí a sua vida Mas diante desta palavra Você tem alguma coisa que você precisa mudar lá na sua casa Tomar uma decisão Você com seus olhos fechados Fecha os seus olhos Eu queria que você levantasse a sua mão Dissesse, pastor, eu preciso de uma oração Você não vai precisar sair do seu lugar Onde você estiver Eu vou orar daqui pela sua vida em nome de Jesus Mantenha a sua mão assim Eu vou entender que você está precisando dessa oração Amém, irmãos? Nós somos servos do Senhor Pastores sobre a sua vida E o Senhor nos colocou sobre você Para abençoar você Nós somos instrumento de bênção O pastor é porta de bênção Por isso Jesus é só a porta das ovelhas Nosso sumo pastor E nós somos pastores deste rebanho Então nós temos a autoridade do Senhor Jesus Para abençoar a sua casa A sua família agora Em nome de Jesus Por isso, levante a sua mão Fala, pastor, eu quero mudar Eu quero mudar minha casa Minha família Seja o lugar da tua presença, pai E às vezes parece uma coisa tão simples Mas não é, irmãos Não é Em nome de Jesus Pai, eu quero te pedir a tua bênção Sobre a vida dessas famílias agora Que estão com as mãos levantadas Senhor, em nome de Jesus Visita cada família agora Aqui, Senhor Aquelas que precisam Uma intervenção tua no casamento Na vida dos filhos Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Aquelas que não existe nem mais mesa na sua casa Ela tirou, não deu importância Pai, em nome de Jesus Esse é um marco, Senhor Que precisa ser preservado Aqueles pais que tem deixado seus filhos Tomarem decisões Comandar a sua casa Ficar longe da mesa E você tem deixado Permitido Não, em nome de Jesus Diga pra ele Não, agora você tem que vir Sentar na mesa Você vai receber a oração do seu pai Você vai receber a bênção do seu pai Nós vamos agradecer a Deus Porque nunca nos faltou o pão Nós vamos levantar as mãos pro céu E dizer Jeovagirei Aleluia Oh glória Tu és o Deus da providência Tu és o Deus que provê O pão Sobre a minha mesa Todos os dias Por isso, meu Pai Em nome de Jesus Eu oro pelas famílias aqui Aquelas que estão passando Por problemas financeiros Senhor, abra as portas do céu Sobre a vida deles Em nome de Jesus Que eles prosperem Como ninguém Em nome de Jesus Senhor Aleluia Vai Deus abrindo porta de emprego Vai Senhor Jesus prosperando Senhor, em nome de Jesus Toda semente que eles têm lançado Nesta casa Oh Deus No teu reino Em nome de Jesus Que elas prosperem Que elas se multipliquem Oh Deus Que elas venham a 30, 60 100 por 1 Para a glória do Senhor Aqui Senhor Senhor Vai levantar famílias fortes Para ser exemplo Para essa sociedade Famílias que lutam Que guerreiam Famílias que andam juntas Marido e esposa Que andam de mãos dadas Na dificuldade Não abandona Não desiste Não desiste do esposo Porque está passando Por uma luta Irmão Esse é o momento De você guerrear Botar o joelho no chão E dizer Deus Muda a minha casa Entra na minha casa Entra na minha família Em nome de Jesus Aleluia Faz um milagre em mim Oh Declare Oh glória Entra na minha família Ei Senhor Mexe com minha estrutura Saradosa das filhas Me ensina a santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Levante as mãos pro alto Que o Senhor te abençoe Glória a Deus Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre Ti Aleluia Que o Senhor te encha Com a sua paz Que o Senhor te lave Com o seu sangue precioso Que o Senhor te santifique Em todas as coisas O teu corpo A tua alma O teu espírito Sejam permanecidos Íntegros Irrepreensíveis Até a volta Do Senhor Jesus Amém Fala comigo Eu recebo Eu recebo O milagre de Deus Milagre de Deus Na minha vida Na minha casa Na minha família A minha herança Eu tomo posse Pela fé Através dos méritos De Jesus Eu recebo O meu milagre Em nome de Jesus Uma semana abençoada Cheia da graça Da glória E da unção Do Senhor A vitória